E aí pessoal, as paquecas prontas, ó Essa massa vai ser feita croquete, certo? Crepe, quer dizer Vai ser feito crepe, certo? Aí me rendeu 150 unidades, beleza? Lembrando que essa massa dá pra fazer adorer, certo? Frango adorer, certo? Croquete, crepe e dá pra fazer também a massa de lasanha Valeu!